Senhor Presidente, caro colega Adelso, melhor ainda, notícia boa que o senhor me falou, que já tem uma emenda para a recuperação dessa praça. Quero lhe dizer o seguinte, uma emenda é captação de recurso, tá? Uma captação de recurso que ele coloca lá, uma imigração de emenda para que o recurso saia para tal obra. Agora, se tivesse já essa indicação minha no plano de governo do prefeito, aí sim, eu poderia retirar essa indicação. Mas emenda é captação de recurso. Então, como já tem essa emenda, melhor ainda, já está o recurso. É nossa, é vocês se aprovam ou não, que já está engatilhado. É aprovando, sai o emenda e faz a obra. Claro, colega. Obrigado. Mais alguém quer discutir sobre a matéria? Nesse caso aí eu peço vista, presidente, porque... Eu vou esperar para ver a documentação que eu pedi. Porque eu sei que isso é recurso, que se realmente tivesse já aprovado o vereador, tudo bem. Mas a gente tem que ver também, é o custo para o município. Onde se houve uma preocupação do prefeito, juntamente com o deputado, de colocar uma emenda... Tu vai, da tribuna. Três minutos. Nesse caso aí, eu peço vista, porque eu pedi a documentação e a questão... A gente tem que ver que se foi colocado emenda, estamos ansiosos e esperançosos que essa obra venha, que esse recurso venha, porque seria até melhor. Porque a gente tem que ver também o recurso do nosso município. Então eu peço vista para que vá para análise, para a gente ter um tempo para analisar e debater. Não que vamos recusar ou aprovar ou desaprovar, não. Mas eu peço vista para análise. Alguém mais quer discutir a matéria? Então, houve pedido de vista e volta na próxima reunião. Se houver tempo, já volta na próxima reunião, porque o tempo limite é 15 dias de vista. E volta para ser debatida, analisada e votada. E volta para a próxima reunião. 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 Obrigado.